Bom dia, hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Rio de Janeiro, mais facilidade e segurança para quem atravessa a ponte Rio-Niterói rumo à Baixada Fluminense. A obra, inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, faz parte do programa de concessões do governo. BR-163. No Pará, a presidente entrega trecho da rodovia aguardada há mais de 40 anos. A conclusão da BR vai facilitar a exportação de grãos do centro do país. E veja também, Força Nacional de Segurança vai continuar o trabalho de combate à criminalidade nas cinco cidades do projeto Em Frente Brasil. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 46 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Motoristas que atravessam a ponte Rio-Niterói rumo à Baixada Fluminense ganham um novo acesso à linha vermelha. A segurança também foi reforçada com câmeras de monitoramento. A obra foi inaugurada neste sábado pelo presidente Jair Bolsonaro. A construção da ligação da ponte Rio-Niterói com a linha vermelha no Rio de Janeiro custou 450 milhões de reais. A obra foi executada pela concessionária EcoPonte e vai permitir maior fluidez no trânsito de veículos coletivos e de passeio, os mesmos que estão autorizados a transitar pela via expressa linha vermelha que conecta o rio com a Baixada Fluminense. A nova alça com 2,5 km de extensão deve beneficiar o fluxo diário de cerca de 15 mil veículos que agora não vão mais precisar passar pelo início da Avenida Brasil para chegar à Baixada Fluminense. O ministro da Infraestrutura comemorou o início de um ciclo de investimentos de 15 bilhões de reais com o programa de concessões do governo. São vários impactos de um programa de concessão, fora o investimento, fora a melhoria na mobilidade, fora a diminuição do tempo de viagem e mais, com o pedágio mais barato. No segundo semestre, a inauguração da via expressa portuária vai desafogar o trânsito no centro do Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das parcerias com o setor privado e a prioridade do governo em concluir obras que estavam paradas pelo país. Nós priorizamos integrar, entregar obras que já estavam em andamento. Nós não queremos novas obras, novas licitações. Queremos é fazer as antigas e entregar. E a BR-163 conta agora com todo o trecho que liga Mato Grosso ao Pará pavimentado. O que era esperado por moradores e produtores agrícolas da região há mais de 40 anos. O presidente Jair Bolsonaro participou da entrega do trecho na sexta-feira. A obra, com apoio do Exército Brasileiro, deve facilitar o escoamento da produção de grãos, especialmente no Mato Grosso. Foram 43 anos de espera pelo asfalto desde que a estrada foi aberta no meio da floresta. Um caminho por onde passam diariamente caminhoneiros carregados com soja, milho, arroz, carne. A BR-163 tem 3.500 quilômetros e corta o Brasil de norte a sul. E o novo trecho entregue nesta sexta-feira, entre Mato Grosso e Pará, deve facilitar o escoamento da produção de soja do Mato Grosso, maior produtor do grão do país. A pista nova fica entre os municípios de Moraes Almeida e Novo Progresso. Foram 51 quilômetros reconstruídos. É praticamente impossível ficar na BR-163 e não cruzar com um caminhão. O vai e vem é prova de que a rodovia tem vida própria. A manutenção da pista é quase que diária. Reformas que chegaram em boa hora para essa produtora de soja, milho e arroz. Ela usa a rodovia rumo a um destino comum dos produtores da região, o porto de Miritituba. Teve situação lá de motoristas ficarem lá, caminhão com carga e tudo mais, ficarem lá até, se não me engano, 14 dias parados. Acabou que não tinha como chegar comida, água. Então, assim, aquele problema que nós enfrentamos já no ano passado, esse ano, graças a Deus, não estamos enfrentando. As obras de pavimentação custaram 158 milhões de reais em 2019 e mobilizaram 650 trabalhadores entre homens do Exército e servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Denite e Exército também fizeram a manutenção de 1.300 quilômetros da BR entre Mato Grosso e Pará. Os operários e militares foram homenageados com medalhas do mérito Mauá. O ministro Tarcísio Gomes de Freitas acompanhou a obra desde o ano passado, quando as condições do trecho inaugurado deixavam caminhoneiros praticamente ilhados por dias. A equipe do Denite veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá e foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente. Nós vamos terminar a BR até o final do ano. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da rodovia para quem depende dela. É um momento de alegria para vocês, depois de 40 anos de sofrimento. E não preciso falar que o sofrimento é esse, que vocês sentiram na pele. Governar é eleger prioridades, é também não buscar deixar obras paradas. Eu sou prova disso, vivo aqui do caminhão praticamente, sustento minha família, meu filho e minha esposa. O ministro Sérgio Moro autorizou a prorrogação da Força Nacional de Segurança Pública no projeto Enfrente Brasil de combate à criminalidade violenta em cinco cidades brasileiras. Vamos então conversar sobre esse assunto com Márcia Fernandes, ela conta para a gente os detalhes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. O ministro Sérgio Moro decidiu expandir e prorrogar o uso da Força Nacional de Segurança nos estados do Paraná, Pernambuco, Pará, Goiás e Espírito Santo dentro do projeto Enfrente Brasil de combate à criminalidade. As ações são concentradas principalmente nas regiões metropolitanas, nos municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Paulista, em Pernambuco, São José dos Pinhais, no Paraná e também Goiânia, que é a única capital que está, por enquanto, nesse projeto. A prorrogação se deve aos números. Para você ter uma ideia, Renata, para o pessoal de casa ter uma ideia, houve uma redução de mais de 37% no número de homicídios nessas regiões desde que o projeto começou. Bem, os militares, eles devem ficar mais 180 dias auxiliando as forças de segurança locais até mais ou menos o dia 15 de agosto. E mudando de assunto, vamos falar agora sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro. Ele recebe hoje à tarde o ministro da Economia, Paulo Guedes. E na pauta está a reforma administrativa e também a reforma tributária. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro já adiantou que o texto da reforma administrativa deve ser encaminhado para o Congresso Nacional ainda nesta semana. E o governo já avisou que os servidores públicos que já são concursados, para eles nada muda. As regras devem mudar para quem fizer os próximos concursos. Aí vão ter mudanças a partir dessa reforma administrativa. Já falando sobre a questão da tributária, o ministro da Economia sinalizou que essa reforma deve ser enviada para o Congresso Nacional dentro de duas semanas. Renata? Tá certo, Márcia. Muito obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. E olha, dados atualizados do sistema prisional mostram que cerca de 770 mil pessoas estão presas no Brasil. E agora, qualquer cidadão pode ter acesso a esse tipo de informação de forma mais simples e rápida. Um sistema mais prático, transparente, com mais informações e mais atualizado. O novo Infopem traz dados sobre todo o sistema prisional brasileiro. Tudo aberto à consulta de qualquer cidadão e atualizado a cada seis meses. Nós temos um retrato muito mais próximo dos nossos dias do que nós tínhamos quando assumimos aqui o governo, em janeiro de 2019, quando estávamos ainda falando de 2016. Não se constrói políticas públicas consistentes sem que nós tenhamos dados. Os números do Infopem mostram que, em junho de 2019, o Brasil tinha 773.151 pessoas presas. Comparados o segundo semestre de 2018 com o primeiro de 2019, a população carcerária no Brasil cresceu 3,89%. O levantamento também revela um déficit de 312 mil vagas no sistema prisional. Até 2022, a previsão é de que sejam criadas 100 mil vagas em prisões no país. É um compromisso do Departamento Penitenciar Nacional. Agora, nós não vamos conseguir fazer essas vagas sozinhos. Nós precisamos, no envolvimento, claro, e agradecemos muito o apoio dos estados. Iniciativa privada, o DPEM não tem preconceito com o tipo de unidade prisional desde que ela funcione. Em termos absolutos, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Mas quando se compara o tamanho da população com o número de pessoas presas, o Brasil fica na 23ª posição. Atrás, por exemplo, dos Estados Unidos, de Cuba, Panamá e da Rússia. Outro dado revela que 18% dos presos brasileiros trabalham e 14% estudam. A gente precisa realmente criar parcerias com a iniciativa privada, junto com os estados, com as entidades da sociedade civil, para que o preso realmente possa trabalhar, devolver parte do rendimento do trabalho na sua manutenção e voltar melhor para a sociedade. A medida provisória que garantia gratuidade na emissão digital da carteirinha de estudante não foi votada dentro do prazo pelo Congresso e, por isso, perdeu a validade. Vamos conversar sobre esse assunto agora com o repórter Tiago Pimenta, direto do Rio de Janeiro. Tiago, como é que fica agora a situação desses estudantes? Bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia. Quem solicitou a carteirinha de estudante ao Ministério da Educação vai poder usar o documento enquanto permanecer com vínculo universitário. Quem não fez o pedido ao MEC agora volta a pagar, em média, R$ 35,00 pela emissão da carteirinha. Esse dinheiro é repassado para as entidades de representação estudantil que reassumem a responsabilidade da emissão. Ou seja, volta a valer a regra que havia antes da medida provisória. Agora, para aqueles que querem ingressar na universidade, amanhã sai o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Por meio desse programa, são oferecidas bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. As bolsas são concedidas para quem estudou todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista em colégio particular. Também participam estudantes com deficiência e professores da rede pública de ensino que ainda não obtiveram diploma de curso superior. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. O vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje no estado do Amazonas. Em Manaus, ele vai visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia e também a SUFRAMA. Desde que assumiu o comando do Conselho da Amazônia, Mourão tem viajado para os estados da região. Na semana passada, ele esteve em Roraima, onde acompanhou os trabalhos da operação acolhida em Boa Vista e na cidade de Pacaraima. Coronavírus. Os brasileiros repatriados e os envolvidos na operação regresso passaram por avaliações clínicas neste domingo e permanecem sem sintomas da doença. E o Brasil continua sem casos do novo coronavírus. O Ministério da Saúde monitora quatro suspeitas. Todos os estados e o Distrito Federal já entregaram ao governo federal o Plano de Contingência para o Coronavírus, batizado pela Organização Mundial da Saúde de Covid-19. O documento aponta estratégias de prevenção, vigilância e assistência e traz detalhes de como cada federação deverá enfrentar a doença caso chegue aqui. Os planos já estão no site do Ministério da Saúde. A gente montou dentro do COE uma força de trabalho entre as diferentes secretarias, principalmente da atenção primária especializada. Existe um processo de revisão e repactuação com os estados e acordado com os estados, o que é necessário mudar em cada plano. O governo federal também lamentou a morte do bebê por sarampo no Rio de Janeiro. É o primeiro óbito do ano no país por causa da doença. E atualmente são 337 casos confirmados de sarampo no Brasil. Essa criança, ela tinha nove meses, não estava vacinada. Desde o ano passado estamos reiterando a necessidade de vacinação das crianças. E temos conversado e dialogado muito com o estado e com o município do Rio de Janeiro, que estão fazendo um esforço muito grande para aumentar a cobertura vacinal. Estamos com vacina suficiente, temos a disponibilidade dela gratuitamente em mais de 36 mil postos de vacinação e não é possível termos um óbito sequer de uma criança ou de uma pessoa por falta de vacinação. A gente fica por aqui. Bom início de semana para você e nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto